pessoal então em um vídeo bem rapidinho aí tá aí para quem não conhece o canal eu sou Wagner tá então é uma dica bem rápido para o pessoal que usa o da Vinci Resolve tá inclusive há um tempo atrás dava estava dando muito problema com Windows 11 tá aí com Windows 10 após atualizações inclusive tem um vídeo no canal aí que a gente pode usar o encoder né que a gente transforma literalmente e reencoda nossos vídeos que estão em MP4 a gente transforma em movie tá até para quem não sabe a dica mas eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês tá então toda vez que o Windows de vocês atualizar o Windows 10 Windows 11 tá gerando um problema nas configurações do driver tá do drive não posso dizer né mas do seletor do som tá no da Vinci Resolve então é bem simples podem ver aqui ó tá não vai rodar o nosso o nosso som tá dentro do programa ele dá aqui mas não sai para vocês então não se preocupem se não tá se tá dando aí ou até puxar minha câmera para o outro lado né tá deixa eu colocar para cá minha câmera agora sim tá então ó tá dando a equalização ainda saindo o som para vocês é bem simples clica lá em cima vai preferências vídeo e áudio tá porque ele muda a saída do áudio de vocês joga para o HDMI ou joga para outra saída ou meio seguido joga para a saída ótica apesar de não estar nada conectado tá então tu vai lá ó reativa dá um salvar ó pronto tá então tá aí tá então é uma dica bem simples e para quem tá com alguma dificuldade em usar o da Vinci Resolve que nem aparece equalização só que tu faz no teu próprio OBS tá deixa até eu fechar aqui ó tá deixa eu puxar meu OBS aqui para minha tela a já tem um vídeo aí no canal falando sobre isso tu vem aqui em cima no OBS aparece a vai lá converter gravações vai abrir essa janelinha tu clica aqui ó eu uso formato MKV porque que eu uso o formato MKV porque o formato MKV ele permite seu meu vídeo for interrompido eu utilizar o vídeo até aquele momento para quem usa MP4 direto o codec MP4 ele literalmente ele corrompe todo o arquivo da Vinci Resolve que não tá reconhecendo tu pega teu MKV ali dá um abrir por aqui ele também clica em converter aí tu converte ele vai passar para MP4 aí literalmente tu vai lá no teu da Vinci Resolve tá e carrega teu arquivo MP4 sem problema nenhum como eu carreguei aqui então esse problema que tá gerando de áudio é ocasionado pelo Windows tá então foram atualizações sair no Windows do dos próprios codecs do Windows então quando ele faz a gravação tá gravado fica direitinho quanto vai usar no programa ele não consegue reconhecer para quem usa o Premiere eu não vi nenhum problema quanto a isso pelo menos ninguém que eu conheça comentou sobre isso mas quem utiliza da Vinci Resolve que é totalmente gratuito né então acontece isso então fica a dica aí para vocês se foi útil tu aproveita aí ó dá um curtir aqui embaixo tá se inscreve no canal ativa as notificações porque nesse canal aqui depois tu aprende tudo fica mais fácil abração inscritos e até o próximo vídeo e aí 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 e aí